Mandando ver Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá todo carente no pedido e forma Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá todo carente no pedido e forma Vai passar mal Ei, papai Mandando ver No vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sem te te faço enlouquecer Faço ferver Mandando ver No vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sem te te faço enlouquecer Faço ferver Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá todo carente no pedido e forma Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá todo carente no pedido e forma Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá todo carente no pedido e forma Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá todo carente no pedido e forma Vai passar mal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá todo carente no pedido e forma Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá todo carente no pedido e forma Tá todo carente no pedido e forma Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Arrependa Vira sua mente com seu corpo power Vira sua mente com seu corpo dependendo e forma Vai passar mal Obrigado.